Banda de Vassa, Rua Patagônia, Bairro da Penha, Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, Brasil. Dentre as saudades que eu sinto na vida, a maior é de estar com você, a melhor é de estar com você. Saudades das aulas do Mobral. Sábados na Quinta da Boa Vista, Domingos no Maracanã, dos Meses da Festa da Penha, da Folia dos Magos Santos Reis, do Teatro do Oprimido, de Augusto Boal, do Método Paulo Freire, de Alfabetização, Raspa Raspa, Sustical, Angudo Gomes, Cine São Pedro, O Bonde, a Maria Fumaça e o Barco Escoteiro, Charrete, Praia de Ramos, Sonho de Mar, a Fantasia, Carioca Carnaval, Projeto Aquários, Chácara das Palmeiras e as Antigas Brincadeiras, cada qual tem uma saudade legal, que é a marca do seu bem-querer. Dentre as saudades que eu sinto na vida, a melhor é de estar com você, a maior é de estar com você. Saudades da Boiada, do Lago, do IAPI, do Parque Xangai, do Circo, do Camarão, Saudades das Ruas de Recreio, Corridas de Cartes e Bicicletas, da Fazendinha, da Feira Livre, Cocada, Caldo de Cano e Pastelão, dos Baires e Shows, da Poesia e de Quem Nos Deixou, da Escola Santa Isabel, do Ginásio Filadelfa Azevedo, da Escola Técnica Nacional, Saudades da Linda Joselite, a Musa do Coral, Normalista Industrial, Minha Musicista, Minha Saudade Sem Igual, Fenomenal Mulher Astral, cada qual tem uma saudade legal, que é a marca do seu bem-querer. Cada qual tem uma saudade legal, que é a marca do seu bem-querer. Dentre as saudades que eu sinto na vida, a melhor é de estar com você. A maior é de estar com você. Dentre as saudades que eu sinto na vida, a melhor é de estar com você. A maior é de estar com você.